Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will E hoje a gente vai para o quinto episódio da série de The Last of Us, beleza? Lembrando que essa série é uma série que eu estou trazendo para o canal justamente para a gente vivenciar a história anterior Já entrar no clima do novo Last of Us que vai ser lançado no próximo dia 19 Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, fique por aí E se você curtiu o vídeo, dê o seu joinha, beleza? Para ajudar no canal e vamos lá Galera, onde que a gente parou? A gente estava praticamente aí para encontrar o Bill E a gente encontrou e a gente acabou fugindo de uma horda de zumbis E agora a gente vai ter que procurar o veículo, né? Que essa é a grande pegada ali, a gente procurar encontrar alguns... uma bateria na realidade Deixa eu ver como que a gente está aqui de inventário Kit Magic a gente tem três Vamos... vou criar aqui uma tesoura E aqui a gente tem... não precisa aperfeiçoar mais nada Se não me engano aqui atrás talvez tenha mais alguma coisa Resolvi... bastão... não quero Ver se tem mais alguma coisa aqui pelo balcão... nada... ah como não... tem aqui... deixa eu ver... Eu não vou conseguir recarregar... então a gente vai com isso mesmo... aqui tem um bilhetinho Manual de treinamento em cima como montar itens improvisados mais poderosos Vamos lá... examinar... manual de fax volume 1, maior durabilidade de lâminas Afiação... afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar Aumentando assim a vida útil da lâmina Virar aqui... legal Isso aqui também a gente vai encontrar no The Last of Us Parte 2, galera Essas... esses livros, né? De caça... livros... Onde você vai conseguir aprender algumas atividades novas Ou melhorar... ou melhorar... ou melhoramento dos equipamentos Aqui estamos tranquilos... vambora... vamos seguir... Bora Bill Bora Bill Bora Aí ele... aí ele está irritado Uma tesourinha... um bilhete de caçadores... examinar... viu um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade... por sorte um bando de infectados os afugentou... lembrete... colocar mais placas de aviso não mostrar que é sério... Aqui... Opa... tem algumas coisas aqui... comprimidas... Importante... Aqui não tem nada... Aqui... Olá... Aqui... 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 Opa, umas engrenagens Vou mandar esse aqui Taco já tenho Esse aqui vai ser importante e legal Restauramos a UHP A vida Muito lerdo maluco Eita Nossa Tem que dar uma fiada nessa faca ai Ta meio cega Parece que aqui não tem nada Agora brigado Uma tesoura Uma tesoura O que que é isso? E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio Todo esse tempo Por que eu nunca pensei em consertar um carro? Tem que começar a usar monotox Ah tá, não seja babaca Os pneus estão podres Tem uma galera lá Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro Só os militares falam Infectados Aponte e atire Aos dois Um tijolos Um tijolos Um tijolos Um tijolos Um tijolo Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando o preço. Sabe o que isso significa? Pegar todos os supermercados e arrastar... Agora ele está falando sozinho. Ele vai levar ao museu? Beleza. Garrafas. Isso aqui eu já tenho. Aqui não tem nada. Bora. Você escolheu um lugar de tanto para morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais aqui estão. Você deveria entender isso. O legal é que é diálogo no jogo todo, né galera? E para que lado? É aqui? É no porão. É aqui mesmo. Você, não toque em nada. E você, fecha a porta. Agora é uma mandana. Coragem. Não, não precisa. Joel? Eu me viro. Sozinha. Não. Olha. Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Está lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Ela é importante, Bill. Uma pessoa de quem eu gostava. É... Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Olha, não é assim. Bobagem. É assim sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas. Não. Mexa. Que droga. Que isso? Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar citando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora sim, né? Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Pessoal. Brinquedinho novo da caixa. Vamos. Isso. É uma bomba de cremes. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Guarda no bolso. Guarda no bolso. Legal. Tem bastante coisa aqui. Ferramentas. Mobilidade 1. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Deixa eu ver. Bem. Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas o que você faz? Não eu preciso do carro. Se estiver danificado. Não. Esses caminhões são como tanques. Vamos ver o que a gente consegue melhorar agora. Coldre de armas. Pistola de arma longa. Isso aqui é importante. 75. Só tem um. Nossa. Vai faltar só um pouquinho. Só quatro. É. Bom. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui dessas armas. Velocidade de carregamento. Isso. Deixa eu pegar shotgun. Alcance. 20. 15. Capacidade de carregamento. Não dá. Vai dar para esse aqui. Coice. Não. Beleza. Melhoramos bastante coisa. Eu prefiro melhorar as armas. Maiores. Acho que aqui não tem mais nada. É. 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 Achei um porrete aqui que vai ajudar. Vai. Vai Joe. Não está com pressa não. Vamos cara. Hum. Que lugar legal. Que lugar legal. Bom. Se tem alguma coisa para conversar. Esse é o lugar. Esse não é o convulsionado. É meu quarto. Tá. Não vou tocar em nada. Só. Eu vou pegar uns breguenets. Grupo de corredores acionou a maioria das bombas no sul da cidade. Está na hora de fazer a ultrapassagem. Não esqueça de marcar o mapa com os locais de todas as bombas. Viu? Tá ficando doidinho já. Bora. É. Vamos lá. Coragem. Coragem. Olha. Lá está a escola. Está boa. Pronto? Lincoln High School. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Pegar o ar? Vamos. Você não precisa ver essas coisas. Já vi piores Então tá bom Deixa comigo Fiquem quietos Mas tem Ah, tem um aqui Sai daí, Eli Nossa, eu sou ruim mesmo Caraca Pior que tem dois aqui Beleza Nossa Senhora Ia dar uma tijolada na cara Nessa cabeça de couve-flor Beleza, pelo menos volta com as flechas Deixa eu ver se eu consigo ser mais efetivo Esse jogo não adianta ter pressa pra passar Se tiver muita pressa é... Caramba, meu Vai virar bem na hora também Ah, não acredito Vai ser ruim assim lá longe Pronto, mas é fácil Jogou dois aqui Pronto Já resolve E eu fui... Desperdicei todas as flechas Desperdicei todas as flechas Oh caramba Ainda... Bom, pelo menos elas deram Algumas munições de shotgun E nada de flash A flash vai ficar boa depois que a gente conseguir melhorar ela Ela vai ser mais rápida Ah, tá de brincadeira Eu tô muito juvenil Parece que eu tô com medo do cara Parece que eu tô com medo do cara Que raro Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo louca É E aí Morreram E aí desolê não, estou resolvido essa foi por pouco vamos embora acho que não tem mais nenhum pra cá ah, tem mais outro vamos já espere tenho uma chave para esse portão não podemos fazer calma, calma não droga Beleza Ué, nem sei o que aconteceu Essa que eu joguei aqui em cima Acabou descendo a ladeira E arregaçou tudo Acho que não tem ninguém Tá, item de cura Tem nada ali Aqui também não Deixa eu trocar Não, tudo que me dá prazer Isso aqui já tá bom O cara passou aqui Tchau Se vocês me dessem uma arma Eu podia ajudar a matar esses desgraçados Cala a boca, cala a boca Cala a morrida Item de cura Uma garrafinha Uma cerveja Mais um pouquinho de arco aqui pra desperdiçar De flechas Tem alguma coisa? Bora Opa Por aqui Bora lá Você não pode ser infectada mesmo? É claro Você devia ter dado uma arma pra ela Tá Tem mais desses instaladores dentro da casa Merda Ainda não nos viram Abaixe-se Cuidado Apareceu mais um ainda Apareceu mais um ainda O cara não morre Tá brincadeira Tá zoando comigo Eu não acredito O cara tomou um monte de tiro na cabeça Não acertou nenhum dos dois Morreu todo Acho que um bastava ali Pois aqui não, não, não Aqui tem mais um, uma fita, tem mais um paninho, matadura O segundo lugar que eu acho que eu esqueci de ir Tá ofegante Joel A cachaça Opa 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 Comprimidos O Diário de garoto O Agora não O Quase na escola os ônibus O 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